Cadê o café? Bom dia! Não tem mulher não! Não tem mulher não! Não tem nada! Não tem mulher não! E o Jô tá sozinho mesmo! E eu tenho que buscar mulher longe daqui! Longe! Mas fazer comida me deu com medo! Fazer comida me deu com medo! Vamos buscar ela no Caraí? É! Hã? Vamos buscar ela no Caraí? Não! Eu tenho que buscar a mulher lá! Ela não tá flutuando! Cadê a mulher lá? Eu busquei lá! Aquela morena? Aquela morena! Ih! Eu mandei lá buscar ela! Se eu tivesse meu carro aqui! Eu ia lá buscar ela! Trazer pra eu comer! Quando tem mulher! E aquele carro lá da Praça? Se não tiver ganhar dela! Ô moça! Vamos buscar aquele carro! Vamos comprar aquele carro! E trazer ele! Vamos lá! Trazer a mulher também! E trazer a mulher dentro dele! E trazer tudo! Aí ela vem! É! Nós passamos 120, 140 naquela salta! É! Sei lá! Mas eu vou no seu carro! E eu trajo o meu! Pois não! Vamos buscar ele! Vamos! Vamos trazer ele pra mim! É! Vamos buscar aí! Aquilo carro! E eu fazer uma garagem aqui! E bater ele dentro! Dar um cara aí! E bater ele dentro! Vamos lá! Vamos lá no Caraí! Mas eu agora! Hã? Vamos lá no Caraí! Mas eu agora! Agora? É! Vamos! Vamos! E eu não vou ficar aqui! Eu não vou ficar aqui! Eu vou desgraçado! E se eu tivesse meu carro! Eu ia baixar lá no Engano! No Engano! É! Se eu tivesse meu carro! É! Eu ia baixar! Lá nessa flota! Ou no Aliás! Lá no Teipé! É! Eu ia lá no Teipé! Tivesse meu carro! E eu lá no Teipé! É! Tem uma festa dentro do Caraí! Hoje eu tô levantando! Agora não tem mulher não! Hã? 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 Não tem mulher não! Hã? 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 Vou desgraçado viajar mais Rogério agora! Eu vou trocar essa casa! Vou desgraçado viajando! E trabalhando! Pô não tem mulher! Não tem nada pra fazer comida! Eu comer! Aí é né? Não tem bosta nenhuma! Ô moça! Essa menina lá não tá faltando! Aí eu vou lá buscar ela! Vixe! Vixe! Silva apaixonou na morena! Não! Com a moreninha! Com a moreninha! Com a moreninha! Ô moça! Essas meninas ricas! Ô moça! Ela tem... Ela tem a loja dela! Tem o supermercado! Lá dela! É tudo bem! É tudo bem! É rica! Rica! Daí a pouco eu vou pra lá vender! Você vai ter que ir pra lá! Eu vou pra lá! Aí você vai ter que fazer! Você vai ter que ir pra lá! E comprar um carro! Comprar um carro! Carregar! Carregar ela! E eu também! É! Comprar um carro! Aí toma banho! Aí troca de roupa que eu vou esperar você! Toma banho e troca de roupa! Você vai ter que ir lá no Carai! Tem que tomar banho! Eu não tô trabalhando em bater poeira! Eu não tô trabalhando não! Eu vou... Eu vou vender a minha outra calça! Eu não tô trabalhando... É... Ponendo em poeira! Nem trabalhando! Eu não tô... Eu não tô... Eu vou guardar a minha palma! É! Tem que tirar foto! E eu mais é! Mas tem que vir mais eu! É! Mas eu ir trabalhar e fazer comida! Mas eu comer! Minha casa! Mas é que elas gostam de você! Essas gostam de ser demais! Mas gostam! O que que serve que elas gostam de mim! Não vem nenhuma pra fazer um café! Mas eu... Sem mais de eu tomar! Pois é! E eu sozinho que vem! E dormir mais eu na minha cama! No costelar! Na hora aquela vai eu costelar mais elas! Não vem não! Ô moço! E nem na casa nova aqui! Nem na casa velha! Minha mulher nunca dormiu mais eu! Nunca! É! Nunca dormiu mais eu! Eu sou nada dessas também! Mulher nunca veio aqui também na minha casa! Mas um dia ainda vai vir ainda! Ainda vai vir ainda! Um dia! Mulher nunca dormiu mais eu aqui na minha cama! Olha a minha cama como é que tá aqui! O chuveiro tá quente aí! Olha a minha cama como é que tá aqui! E tem que forrar ela! Tem que forrar ela! A água do chuveiro tá quente? Liga lá pra ver! Vê se o chuveiro tá quente! Não tá! Tá! A água do chuveiro tá quente! Tá morna! Pois é moço! Só dá uma lavada pra lá pra cá! Pra quê? Dá só uma lavada pra lá pra cá! Nessa friagem! Nessa friagem! Não é meu! Não é meu! Nessa friagem! É bom que o chuveiro tá quente! E eu vou... Eu tirei minha calça! Minha calça tá aqui! Vou vestir ela! Só eu chegar aqui nessa casa tá uma tiração nojenta! Tá uma tiração nojenta! Não sei o capeta que é isso! Só eu chegar aqui! É! Nessa casa! Uma tiração e eu não sei nem o capeta desgraça que é! Não sei nem aonde! Uma tiração e eu chego aqui nessa casa! E não pode ter nada! Não pode ter nada! Uma tiração desgraçada! Não pode ter nada! Outra mulher lá! E a outra? Pra tirar mais! Outra mulher pra fazer comida mas eu comer lá não engana! Mas você já amou morrendo! Você quer mais uma? Você quer uma loura agora? É! É! É pra ver se lá tem mais mulher lá e tá dentro pra fazer comida e não deu comer! E eu tô ficando muito sem comer! Eu tô fazendo comida aqui não! E não tá... Sem feira! Ó o café acabar e eu trabalho! E eu trabalho e eu vou... É... Eu ponho essa pra fazer feira! Eu ponho essa pra fazer feira! Eu ponho essa pra fazer feira! Ai meu Deus do céu! Se não eu aconchegar eu fico no mato! Você vai deixar a casa pra mulher tomar conta? Eu não! Minha casa... Minha casa vai ficar trancada! Não tem mulher que... Cadê a mulher? É mulher que é vagabundo! Eu já era pra ser a minha mulher pra fazer comida e não deu comer e eu não tenho! E mesmo? Não tem bosta nenhuma! Pô! O mundo veio afora agora! E... Eu... 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 Eu...